Pra me atacar, ela já droppou o lobo, já droppou uma... Nossa, agora ela piorou. Que que é isso? Que que é isso, galera? Mano, esse aqui eu vou ter que tacar uma granada. Calma. Granada! Pega. Ficou certinho. Explode. Vai! Mano, não morreu! Que bicho é esse? Fala aí, pessoal. Eu sou o Loki e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de Armageddon 2. A nossa série aqui em conjunto com vários participantes, vários sobreviventes. Se você gosta, deixa o like aqui embaixo. Clica no botão curtir. Se inscreve também e ativa o sininho. Tá sendo episódio novo de Armageddon todos os dias. No último episódio, inclusive, a gente encontrou esse CDC. E meio que a gente foi lá embaixo, lutou, pegamos algumas armas, eu e o Coruja. Se você não assistiu esse episódio, ficou mega engraçado. Então vai... Pera, tô escutando zumbi. Já estou escutando infectados por aqui. Mano, isso que eu queria falar, galera. Literalmente, não adiantou nada a gente limpar o bunker. O bunker já tá cheio de infectados novamente. E pra quem não sabe, aqui também tem parasitas zumbis que deixam o jogo muito mais complicado. Olha só quantos parasitas estão spawnando dentro do bunker. Olha isso, cara. Tem muito mais... Ah, não. Estou vindo pra cima de mim. Calma. Calma. Morre. Ah, acabou a bala. Acabou a bala. Corre, 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 corre. Vem, parasita. Toma. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Morre. Ah, ele vai explodir. Nossa, que nojento. Enfim, galera. Literalmente, tem muito, mas muito parasita pra gente enfrentar. E eles estão spawnando o tempo inteiro dentro do CDC. Pra quem não sabe, o CDC é um centro de distribuição de controle de doença. Algo do tipo. Que apareceu na série The Walking Dead. E aqui embaixo, tipo, tem muitas coisas. Tem laboratório. Tem umas salinhas que a gente pode dormir. Tem umas paradas muito legais embaixo do CDC. Que nem na série The Walking Dead também tem. Então, a gente meio que encontrou esse bunker. Achou legal morar e tudo mais. Olha, eles estão atacando quem ali. Olha que bizarro, velho. Eles estão atacando alguma parada ali. Ai, criou uma puta do nada. Oh, eu tô começando a concordar com o Coruja que aqui vai ser difícil de viver, hein, mano. É muito parasita, tipo, nascendo aqui, cara. Tipo, o controle... Ai! Sai! De perto de mim! Parasita, nojento. Mano, o controle aqui vai... Ai! Droga! Sai! De perto! Ai! Matei. Mano. Nossa senhora, galera. Nossa senhorinha. Nossa senhorinha. Morre. Meu Deus do céu. É muito zumbi. É muito infectado. O Coruja falou comigo um negócio que tem razão, velho. Literalmente, as cidades estão expandindo muitos zumbis. E eu não sei como controlar o spawn dessas criaturas, tá ligado? Literalmente vai ficar complicado a gente viver por aqui. Sem contar também que ali na frente tem um bioma muito bizarro, cheio de parasitas. A minha ideia do episódio de hoje era dar uma limpada naquele bioma ali, porque tem um parasita que meio que ele vai infestando, tá ligado? E a minha ideia era meio que limpar um pouquinho aqui perto, porque como essa parte da cidade é uma parte importante, eu acho que não faz sentido ter tanto parasita aqui. E mesmo que a gente não utilize o bunker ali embaixo, a ideia é fazer um bunker por aqui perto também. A gente tava pensando em fazer um bunker no meio daquelas árvores um pouquinho mais pra frente ali, pra gente ficar perto da cidade, mas ao mesmo tempo num lugar que não spawne tantos parasitas. De qualquer forma, a ideia é limpar, é limpar bastante o terreno aqui em volta, porque pra quem não sabe, esse mod do parasita, ele vai infestando os outros lugares. E olha só como já tá aqui, tá vendo que já tá pegando, antigamente nem tava pegando essa parte aqui do trilho. Agora já tá pegando, olha só, essa terra aqui, ela vai infestando e vai deixando a terra não produtiva. E isso é muito ruim, porque vai nascendo cada vez mais parasitas nessa região e vai cada vez mais deixando a terra poluída. Então a minha ideia no episódio de hoje é literalmente limpar, porque se a gente for querer fazer um bunker ali no meio dessa florestinha aqui, a gente precisa meio que controlar a infestação de parasita aqui. Porque senão, isso aqui vai aumentar e vai pegar o nosso bunker provavelmente algum dia. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Literalmente, aquele parasita ali, ele é muito forte, muito forte mesmo, ele vai spawnar outros parasitas. Vai ser bem complicado tentar matar ele, mas a gente vai tentar, galera. Nossa senhora, ele já spawnou. Mano, eu falei que ele ia spawnar, ele já spawnou. E meu, eu tô sem bala. E eu tô sem bala. Tomara que eu tenha... Nossa, caraca, só acho que eu tinha bala no pente ainda da pistola. Ai, aquele bicho ali vai me matar, velho. Aquele bicho é muito forte. Corre, corre. Carrega a bala! Calma. Cadê ele? Onde ele foi parar? Cadê você, bichão? Cadê você? Tá ali, galera. Tá ali na frente. Mano, ele tem uma cara esquisita. Olha só aquela cara ali. Ah, errando o tiro também não vai dar, né, Loki? Bom, acertei. Errei. Tá, é um acerto e dois erro, mano. Pelo amor de Deus. Pera aí. Matei. Beleza. Tá, galera. Essa arma aqui que a gente pegou no bunker, pelo menos ela é melhor. Eu vou atirar de longe. Eu acho que com essa arma eu consigo matar aquele parasita ali. Eu não posso chegar muito perto porque ele dá tiro em mim, tá ligado? Mano, ele é muito forte. Ele é muito forte. Vocês viram isso? Eu dei, tipo, uns seis balas com essa arma aqui que é poderosíssima. E não matou, velho. Galera, é muito importante também que vocês comentem aqui embaixo o que eu devo fazer na série. Lembrando que essa série aqui é uma série com vários participantes. Eu tô aliado aí do Coruja, mas eu preciso me aliar com outras pessoas também, outros sobreviventes. Galera, ele enviou esse parasita pra me atacar, velho. Olha que parasita bizarro. Ferrou, mano. Esse aqui é muito forte. Ferrou, caraca. Que bicho difícil de matar. Calma, calma. Mano, aquele ali é bizarro. Olha só a cara dele. Calma aí. Eu tenho que meter bala nele. Mano, vai ser muito difícil de matar aquele bicho lá. Aquela rainha. Aquela rainha parasita. Que tipo assim, pra quem não sabe, esse parasitas aqui, desse mod, ele funciona que nem um fungos, tá ligado? Quem já viu The Last of Us, sabe o que eu tô falando, mano. É um zumbi fungos. E aquilo ali é meio que a planta do fungos. E ela meio que vai, é, proliferando o fungos pelo mundo e deixando cada vez mais com parasitas. Então, ela é meio que a rainha, podemos dizer. E ela é muito difícil de matar. Toda vez que eu tento matar ela, ela dropa uns bagulhos, tá ligado? Alguns negócios aqui pra me atacar. Ela já dropou o lobo, já dropou uma... Nossa, agora ela piorou. Que que é isso? Que que é isso, galera? Mano, esse aqui eu vou ter que tacar uma granada. Calma. Granada! Pega. Ficou certinho. Explode. Vai! Mano, não morreu! Que bicho é esse? Mano, que bicho é esse? Galera, esse bicho é muito esquisito. Ele tá... Tá vendo que ele tá infectando a região? Olha ali. Morre, criatura! Mano, pelo amor de Deus! Que que é isso? Que criatura é essa? Mano, aquele parasita se transformou nisso aqui. Ah! Não morre! Mano, ele tá infectando cada vez mais a área. Matei. Beleza. Mano, consegui matar. Agora, o jeito é... Como a gente faz pra destruir esse negócio, mano? Ah! Dá pra destruir. Beleza. Tá vendo que embaixo é terra? Eu acho que se eu quebreço tudo aqui, galera... Eu acho que eu consigo desinfectar essa área, mano. Mano, vai ser muito bom, porque... Não vai ter esses parasitas incomodando a gente. Caraca, velho. Consegui, eu acho. Consegui matar a rainha. A rainha dos parasitas. Cara, foi difícil, mano. Vocês viram que foi difícil. A tarefa não foi fácil, não, mano. A tarefa foi bem complicada. Sério, vai deixando o like aí, porque agora eu vou limpar toda essa área. Vou deixar tudo limpinho, tudo bonitinho. Pera. Ah, é meu corpo ali. Agora que eu tô vendo meu corpo ali, ó. Destruído. Eu vou deixar tudo bonitinho, tá ligado? E depois, eu vou mostrar pra vocês como que ficou sem essa área infectada. Tomara que não volte a ficar infectada por mais nenhum parasita. E uma outra coisa importante, se você tá gostando do vídeo... Mano, na real mesmo, hoje o YouTube, ele só vai te recomendar os vídeos quando você deixa o like, quando você comenta. Então é sempre importante vocês comentarem aqui embaixo alguma ideia construtiva, o que vocês queriam que eu fizesse aqui na série. Também que é muito importante. E é claro, o likeão e o compartilhamento. O compartilhamento, são poucas pessoas que fazem, mas ajuda pra caramba as poucas pessoas que fazem, tá ligado? Mano, manda pra um amigo, manda pra um inimigo, manda pra uma ovelha, sei lá. Ou manda pra um parasita aí, que você conhece. Mas já ajuda pra caramba, porque mais pessoas veem o vídeo. Bom, eu vou quebrar tudo aqui, galera. Eu vou dar uma limpada boa aqui no nosso terreno e vamos ver se isso aqui vai infectar de novo pelos parasitas. Galera, eu tava aqui pensando, mano. Eu limpei toda a área e eu percebi que os blocos que estavam no chão... Tipo, lembra que eu tinha até quebrado logo no início do vídeo? Tinha vários blocos no chão, tipo esses aqui. Então, eles tinham desaparecido. Então, o que eu acho? Quando eu matei a rainha e ela virou aquela criatura esquisita, lembra que tava meio que expandindo? Eu acho que meio que quebrou os blocos daquilo lá. Eu acho que quando você mata a rainha, meio que esses blocos aqui infestados, eles somem. Entendeu? Então, realmente, é o jeito de infestar a área. Então, eu dei uma boa limpada aqui. Vocês podem ver que não tem bloco infestado embaixo da terra. Foi, tipo... Meio que abduzido, né? Podemos dizer. Tipo, desapareceu, tá ligado? E ficou só esse bloquinho pequenininho. Ai, droga! Nossa, querido, que susto. Tá maluco, meu irmão? Tá maluco, meu irmão? Você vai me matar, velho. Esqueleto é a parada mais irritante do apocalipse zumbi, velho. Se, tipo assim, você vai lutar contra uma rainha... Mano, a rainha não é irritante. O que é irritante é o esqueleto. O esqueleto, ele consegue ser o mais irritante de todos. Tá ligado? Pelo menos na minha opinião. Mas, enfim, pessoal. Eu acabei de perceber também que todo o pãozinho que eu fiz já meio que desapareceu, velho. Tá vendo ali? Virou carne infectada. Porque aqui também tem esse mod, velho, que as carnes ficam podes. E esse é o problema, mano. Quando a carne fica podes, meio que você não consegue comer comida, qualquer coisa fica podes. Eu não sabia que o pão, ele ficava tão podre, tão rápido. Porque eu fiz, tipo, no mesmo vídeo, já infectou ali. Então eu tenho que tomar cuidado, porque senão a gente vai gastar muita comida, muito recurso. Tô com cês também, vou beber água. Vou fazer só mais um pãozinho ali, pelo menos, pra regenerar... Mano, o esqueleto tá vindo pra cá, velho. Olha o esqueleto aqui, galera. Ah, filho da mãe, mano. Daqui a pouco ele vai vir pra cá, quer ver? Quer ver como é que o esqueleto é malandro? Olha lá, ele tá só olhando, ó. Olha lá, ele só tá olhando, ó. Toma. Só toma uma mão na boca. Ahn. Isso, vai embora, vai embora. Isso aí mesmo, vai embora. Mano, enfim. Então, o jeito que eu tava falando de limpar faz sentido. Eu matei a rainha, logo quando eu matei a rainha, limpou o terreno. Então foi, tipo, instantâneo, tá ligado? Foi, tipo... Mano, essa pistola é muito ruim. Olha, quanta bala eu tive que dar pra matar o zumbi, velho. Nossa senhora. Essa pistola é horrível. Horrível. Entendeu? Mas, pelo menos, funcionou, galera. Tá limpinho, tá limpinho. Então não vai infectar a nossa região, tá ligado? Pelo menos... Nossa, os queridos de novo, velho. Pelo amor de Deus. Pelo menos não vai infectar nosso bunker futuramente. Tem outras plantas aqui também que a gente tem que matar, mano. Porque eu acho que é essas plantas aqui que infectam. Ai, o que é isso? Sai, parasita. Bicho nojento. Mano. Mano, que bicho chato, velho. Mano, os queridos de novo é muito chato, velho. Os queridos de novo é muito chato, mano. O bicho insupor... Não! O que é isso? Meu Deus! Galera, azedou. Mano, que é isso? Velho, é uma aranha. Pelo amor de Deus. Ela é muito forte. Sai de perto. Ela fica atacando teia pra me prender. Toma. Ah, eu vou morrer. Mano, eu vou morrer. Velho, essa aranha é muito poderosa. Sai. Sai. Nossa, eu consegui matar a tempo, velho. Nossa, quase que eu morri, galera. Literalmente foi por muito pouco. Mano. Muito pouco, velho. Cara, quando fica de noite aqui, fica muito difícil, mano. A sobrevivência fica muito complicada. Muito complicada. Muito complicada mesmo. Pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Mas, cara... Mano, sinceramente, tá complicado sobreviver nesse apocalipse zumbi, galera. Tá difícil. A gente vai precisar urgentemente achar um bunker. Tipo, que nos spawne zumbi. E que a gente consiga sobreviver. Eu vou até fazer o seguinte, velho. Eu vou até subir em cima da árvore aqui. Porque se eu ficar aqui panguando aqui embaixo, daqui a pouco chega um bicho e me mata, tá ligado? E tipo assim, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. O episódio foi tão bom. A gente conseguiu, pelo menos, tipo, tirar todos os parasitas que estavam naquela região ali. Então, pelo menos, a gente vai melhorar. Porque se não, se a gente não tirasse, daqui a pouco isso aqui ia estar cheio de parasita. Ia estar tudo infectado. Pelaqueles parasita nojento. Então, pelo menos, eu consegui fazer isso. Então, mano, na moral, vai deixando o like, vai comentando aí embaixo o que você acha que a gente deve fazer aqui na série. E não esquece também de ver os outros vídeos que saíram no dia. Teve vídeo de Power Rangers aí, nossa série muito legal de Machinima. E também o nosso vídeo de Minecraft, mas tem dinossauro no espaço. Vai assistir. Enfim, galera. Vou indo nessa. Beijo na frente. Tchau. E é nóis. Tchau. Tchau.